Olá, eu me chamo Paulo César Ferreira e eu sou graduado em cinema e vídeo pela Escola de Comunicações e Artes, na USP, e atualmente trabalho como coordenador de produção no setor de audiovisual, ou seja, na mesma escola que eu me formei. Vim para São Paulo há 22 anos atrás, portanto sou um migrante, e fico pensando aqui comigo por que as pessoas mudam tanto de um lugar para o outro. Muitas vezes fogem de guerra civil, fome, catástrofe natural e até, de repente, melhor condição de vida, e isso nada mais é do que as pessoas vão indo atrás de sonhos, vão indo atrás de melhores condições de vida. Baseado nessa ideia, eu também fiz um resgate efetivo e pessoal, que é a história de uma tia, tia Diana, uma mulher muito bonita, muito vaidosa, que na década de 50 veio para São Paulo atrás de sonhos. Baseado nessas informações, nesse argumento, a gente criou o roteiro do Louis Valls, que é a história de Dalva, uma dançarina de 60 anos, cuja cena inicial é a personagem num palco, sobre a luz de um holofote, um vestido bonito, todo brilhante, zoaçante, e com uma cortina vermelha ao fundo. E ela está dançando, ela está feliz, ela está plena. Só que quando a câmera se abre, você percebe que ela está num puteiro do centro, num puteiro, nessas casas de strip, cheio de homens bêbados que estão um pouco aí para o que ela está fazendo no palco. O Curta vai trabalhar o tempo todo com essa dualidade, entre como a Dalva se sente e se vê e como o mundo a enxerga. Logo após a cena inicial, ela vai ser demitida e vai sair a perambular pela cidade. E vai passar pelos mais diversos locais. Locais glamurosos, decadentes, locais normais, como as escadarias do municipal, do chá, becos escuros, ruas mal iluminadas, empreendimentos imobiliários. Só que o tempo todo essa personagem vai estar se sentindo que ela não pertence a nenhum desses espaços. E quando ela está completamente desiludida, ela vai ouvir uma música e ela vai seguir essa música. E por acaso ela acaba entrando numa festa de casamento. E o que é uma festa de casamento? É um espaço onde as pessoas se vestem com roupa fora de época, dançam músicas fora de época e essa personagem vai sentir que ali é o lugar dela, que ali é o espaço dela. Ali ela pode voltar a sonhar, que ali ela pode voltar a brilhar. E essa é a história do Luin Valser. É uma história de migração e de sonho para a qual eu quero emprestar o meu olhar e as minhas memórias para poder contar.